Olha, você vai conhecer agora a história de uma mãe de São Paulo que luta contra o tempo para conseguir para o filho um remédio. Essa é a criança. É o remédio mais caro do mundo. Sem perder as esperanças, ela entrou na justiça para conseguir um medicamento de 6 milhões de reais e pode oferecer uma melhor qualidade de vida para essa criança. Acompanhe a reportagem. O sorrisinho fofo, a brincadeira no parquinho, a hora do lanche. Jéssica, mãe de Javi, registra cada acontecimento da vida do filho. Eu engravidei, estava tudo certo, fiz o pré-natal. Desde o começo, tudo certo, nenhuma alteração. Todas as consultas, tudo certo. Meu filho nasceu, ele nasceu normal. Os momentos felizes deram lugar ao bercinho vazio, as roupinhas guardadas, os brinquedos abandonados no chão. Há dias, o bebê de um ano e três meses não volta para casa. Está internado após o diagnóstico de atrofia medular espinhal. Ele estava começando a ficar sentadinho, mais durinho, e aí eu percebi que no sétimo, oitavo mês, ele começou a meio que regredir. Eu tenho fotos dele, que ele ficava de bruxo assistindo, sustentando o pescoço. E aí ele meio que já não fazia mais isso. Ele não sustentava mais o pescoço, já estava mais molinho. Também conhecida como AME, a deficiência genética é rara e degenerativa. Causa a perda de neurônios responsáveis pela coordenação e movimentos do corpo. O Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal tem atualmente 1.509 registros de pacientes com a doença no país. São quatro tipos, caracterizados pelas idades dos portadores. As tipo 1 e tipo 2 são as mais graves, que são dadas em crianças, e tem alteração de quantidade de vida, da expectativa de vida da criança. Geralmente a criança vive até os 18 meses, quando não tratada, na AME tipo 1, e pode viver até seis anos na AME tipo 2. A família de Javi não tem condições de pagar o tratamento, assim como várias outras. A principal medicação é considerada a mais cara do mundo, custa cerca de seis milhões de reais. É uma corrida contra o tempo, fazendo vaquinhas online para arrecadar fundos e também contando com a justiça, para que o bebê tenha direito à medicação pelo SUS. O tratamento é capaz de ajudar no retorno dos movimentos e da força muscular, e pode aumentar a expectativa de vida. Não é uma cura, mas é uma terapia de longa duração. Maju tem um ano e dois meses e foi diagnosticada com a AME assim que nasceu. Fez o mesmo tratamento no fim do ano passado. A menina já começa a dar os primeiros sinais de melhora. Cada paciente reage de uma forma, e a forma que a Maju reagiu foi já tendo uma boa melhora na parte respiratória dela, no padrão respiratório. Ela já melhorou bastante e cada dia ela vem ganhando um movimento diferente, uma força diferente. Mas até conseguir foi quase um ano de muita luta na justiça contra o convênio e o SUS. Ela tem direito, é uma vida, então qualquer vida tem o tratamento pelo SUS ou pelo convênio, é direito dela, né? O valor do tratamento só não é maior que a esperança e a vontade de ver o pequeno Ravi bem e de volta em casa. Ele fica fazendo graça, ele é um bebê, ele é incrível, sabe? É, pois é, a gente ficará torcido para que consiga esse remédio e que o bebê tenha mais qualidade de vida, né? Difícil a situação. Tantas outras pessoas que passam por isso, que precisam de um medicamento que é de alto custo e às vezes não conseguem. Mas são absolutamente necessários para que tenham uma qualidade de vida e que possam viver mais tempo.